Olá pessoas lindas do meu canal, hoje estou aqui para ensinar vocês a fazer uma receita de cookies com gota de chocolate, você pode usar para criançada, criançada ama, para aniversário e vamos direto na receita, mas vamos precisar de 2 ovos, 2 colheres de pão moial, 1 colher de sal, 2 xícaras de açúcar mascavo, 3 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar, 1 margarina quali, 250 gramas e você tira antes, porque ela tem que estar em temperatura ambiente, a minha chegou até a derreter, porque eu tirei meia hora antes da geladeira, primeiramente você vai colocar na batedeira os 2 ovos, a margarina em temperatura ambiente, as 250 gramas, a minha chegou até a derreter, você também pode estar derretendo uns 20 segundos no micro-oldas, quanto mais molinha ela tiver, mais derretida, melhor resultado. 2 colheres de baunilha 2 colheres de baunilha 2 colheres de baunilha Aqui eu vou colocar o meu sal, a minha pitada de sal, meia colher de chá de sal e uma colher de pão royal Aqui eu vou acrescentar o meu açúcar mascavo Aí eu já vou adicionar a minha xícara de açúcar normal, de sal. Qualquer marca, açúcar grosso. Eu não uso refinado porque não me dá uma instabilidade boa, mas fica até o critério. Agora eu estou aqui com 3 xícaras de farinha de trigo peneirada e eu vou adicionando aos poucos. Eu estou aqui com degrees de baunilha e eu já estou aqui com 4 xícaras de trigo peneiras. Isso aí, você podeachtet a minha xícaras de criança emagreixo? Eu não uso ika como peg bringe hoje aqui na janпanya Não tenha pressa de adicionar a farinha de frio, vai colocando ao suco. Até colocar as três xícaras. Se inscreva no canal. Olha, meus lindos, o ponto da massa é essa. Aqui já está no ponto de nós começarmos a modelar os nossos fofinhos. Pronto, a minha massa, ó, nós já batemos ela na batedeira. Ela tem que ficar nesse ponto, olha que linda. Ela abre até caminho, ó. Olha, é essa massa. Agora aqui, nós vamos acrescentar as gotas de chocolate. Gente, eu uso o chocolate da Harald, gotas. Mas se você não tiver, pode ser qualquer marca também de gotas de chocolate, você pica um chocolate normal. Pica picadinho pequeno. Eu uso o da Harald, gotas de chocolate da Harald. Nós vai precisar de uma xícara de gotas de chocolate dentro da massa. Aqui nós vai misturando aos poucos. Se você não quiser colocar a gota dentro da massa, você pode estar colocando as gotas de chocolate só em cima. Aí fica até o critério. Aqui também você pode estar colocando o óleo, mas o meu que eu estou fazendo, olha, gente, a massa fica perfeita. Ela, você vai com a espátula, ela abre o caminho. Eu estou usando uma xícara dessa aqui, ó, de gotas de chocolate da Harald. Mas pode ser qualquer marca que você tiver aí. Eu uso a Harald. Agora nós vai precisar... Você vai precisar de uma assadeira, eu gosto de usar marinex, mas você pode estar usando a de alumínio, desde que você põe um papel manteiga, ou você unta com desmoldante. Eu vou usar o papel manteiga. Eu venho aqui, eu corto, né, do tamanho da minha assadeira. Mas você pode usar uma assadeira de alumínio, untada com manteiga, enfarinhada, ou com o próprio papel manteiga ou desmoldante. Aí fica até o critério. Aqui, eu uso pra pegar uma colher de sorvete. Mas você pode usar uma colher normal, uma na outra. Eu costumei usar de sorvete, eu uso de sorvete. Mas se você for usar uma colher normal, você usa duas colheres, uma na outra, e vai fazendo as bolinhas. Aqui, você faz as bolinhas a olho, eu faço a olho, e vou deixando. Tem outra forma que eu queria ensinar a vocês. Ó, você pode pegar também, ó, ele não gruda na mão, e já modelar ele, ó. Você enrola na sua mão, dá uma leve achatadinha, e modela. Dá uma leve achatadinha, e modela. Mas eu prefiro na colher. Aqui, você vai fazendo todos. Um do ladinho do outro. Um do ladinho do outro. Mas lembrando, que você tem que deixar uma distância, porque ele cresce. Aqui, eu pego a minha espátula, e vou modelando. Pode pegar uma colher, se eu não querer deixar ele modelado na mão. Porque você modela do seu jeito, que você achar que você quer. ó, essa distância não pode. Tem que estar um longe do outro. Aqui, eu vou levar ele no forno. De 180 graus, e depois de assados, eu volto pra mostrar pra vocês. Ainda, ó, aqui, ó, demorou 15 minutos, mas ficaram prontinho. Deu duas assadeiras dessa aqui, de coquinhas. Ó, vareia do seu forno, mas eu deixei em 180 graus, ó. Olha como fica douradinho embaixo. Eu não gosto de deixar dourar muito. Se você quiser mais queimadinho, você deixa. Vareia de um, um forno para o outro. Que belezura! Tá com cheirinho bom. Vamos degustar a nossa receita? Vou experimentar os coquinhas pra vocês. Vê como ficou. Gente, ficou perfeito a massa. Divino, sequinho. E olha como rende a receita. Vamos experimentar? Hummm. Gente, a bota de chocolate de dente é maravilhosa. Hummm. Hummm. Que sequinho. Hummm. Muito bom. Minhas crianças, agradece. faça em você pra tua família, pros teus filhos. Não deixa de curtir o meu canal. Se você gostou da receita, dá o seu like. Ativa o sininho pra receber outras notificações dos meus vídeos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.